Confirmado! Raposa traça planos altos para a próxima temporada. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Rei de Copas. O Cruzeiro exerceu o gatilho contratual com o lateral-direito William e ampliou o vínculo com o jogador até o fim de 2024. Além disso, por ter cumprido metas, o defensor teve um aumento salarial para a próxima temporada. O movimento de mercado foi registrado no BID da CBF. No contrato de uma temporada, William tinha cláusulas sobre seu rendimento no ano. Se as cumprisse, o Cruzeiro e o jogador poderiam exercer a ampliação contratual e a oneração salarial. William foi contratado pelo Cruzeiro para 2023, após passar cerca de dois anos se recuperando de graves lesões. O jogador conseguiu a recuperação e se firmou como titular do time mineiro. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo ou para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando, Nicolás Larcarmon é o novo técnico do Cruzeiro. As partes chegaram a um acordo para assinatura do contrato válido até o final de 2025, restando apenas detalhes burocráticos para anúncio oficial. O argentino tem 39 anos e esteve por último no León, do México. O acerto com o comandante argentino se deu em meio a mais de 15 dias de negociações do Cruzeiro no mercado. Houve a tentativa de contratação de Fernando Gago, que foi para o Chivas Guadalajara, e também conversas com o argentino Gabriel Milito, ex-argentino Juniors, e Thiago Carpini, do Juventude. Larcarmon surgiu como opção para a diretoria do Cruzeiro no final de semana, após ser demitido pelo León em meio à eliminação para o Rava Redes, do Japão, no Mundial de Clubes. Desde então, a diretoria manteve contatos com o treinador e também com o staff dele. E aí, torcedor? O que achou da contratação de Larcarmon para ser o novo treinador do Cabuloso? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.